Bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Dá oi, KK. Gente, pra quem não sabe, eu tô aqui em São Paulo agora. A gente chegou aqui em São Paulo, gente, era por volta das 5 horas da manhã. E eu queria explicar pra vocês, pra quem não sabe, a gente veio visitar minha mãe que ficou internada. O Reginaldo fez um vídeo ontem pra vocês explicando o que aconteceu com ela, como que tá o estado de saúde dela e o porquê que ela chegou ao ponto de ficar internada aqui em São Paulo sozinha. Então, gente, a gente conseguiu com a prefeitura lá de Rancharia, uma van que trouxe a gente aqui pra São Paulo ontem à noite. A gente chegou hoje, 5 horas da manhã. E a minha avó, ela também vai vir. Só que ela vai deixar pra vir, gente, de carro com o meu irmão amanhã. Porque meu irmão, ele vai ter que vir de carro porque ele vai voltar, porque ele precisa trabalhar. Então, a minha avó deixou pra vir com ele porque ela também vai voltar pra Rancharia. Mas, enfim, meus amores, eu ainda não tive notícia da minha mãe. A gente só vai conseguir entrar pra ver minha mãe a partir das 10 horas da manhã, que é o horário de visita aqui no hospital. E uma coisa que eu queria falar pra vocês é que a gente veio pra ficar aqui em São Paulo. A gente vai ficar na casa do avô do Reginaldo, que é da Cissa, né? Ela deu a chave pra gente pra gente poder ficar lá o tanto de tempo que a gente precisar. Então, vai ficar mais fácil pra gente. A gente vai dormir lá. E aí, todos os dias, a gente consegue vir aqui no hospital visitar minha mãe. E a gente vai ter um controle de já estar junto com ela, estar perto dela nesse momento. Uma coisa muito importante, gente, é que na hora da visita eu quero tentar falar com algum médico, tentar conversar com algum responsável pra gente saber como que tá o caso dela. Se ela teve melhora ou se ela teve piora. A gente não sabe porque por telefone eles não dão informação nenhuma. Ela não tem celular, ela tá sem celular. Então, desde o dia que ela ficou aqui internada, a gente não falou mais com ela. O hospital não deu nenhuma notícia dela. Então, por isso que a gente decidiu vir, assim, pra São Paulo tão rápido e tão desesperado. Mas, enfim, como a gente vai ficar na casa do avô do Reginaldo, a gente... e também, tipo, a casa do avô do Reginaldo vai fazer mais de dois meses, né? Que tá fechada lá, que não tem ninguém morando lá. Então, quando a gente chegar lá hoje ainda, a gente vai ter que dar uma limpada lá. Pra gente poder dormir, vamos ter que arrumar os colchão, vamos ter que ir no mercado comprar algumas coisas pra gente. Então, vai ter bastante coisa que a gente vai fazer aqui em São Paulo. A Laurinha, ela veio com a gente, claro. Ela tá ali correndo com o Reginaldo. Olha o grintinho dela. Ela tá lá brincando com o Reginaldo. Meus amores, ela é tão inocente que ela, tipo, o tempo inteiro ela tá sorrindo, ela tá correndo. E é ela que tá dando força pra gente, né? Que ela aqui tá animando a gente. Olha lá. É dela que a gente consegue tirar força pra continuar lutando. Gente, como vocês viram lá. A Anny conseguiu ver a mãe dela, a Cacá, eu também. E, meus amores, ele estava... A Cacá, a Anny, tava muito ansiosa pra dar um abraço na Sônia. Eu acho que também a Sônia também tava muito ansiosa pra dar um abraço nas filhas dela. E também no filho dela que vai pra lá, entendeu? E, meus amores, não só eu como a Anny e a Cacá, a gente tava muito ansioso pra conversar com a médica. Pra saber sobre o caso dela, sobre a hemodiálise, entendeu? Porque a gente tava muito nervoso sobre isso. Mas antes, meus amores, eu... Você lembra, gente, quando eu falo pra vocês que a gente é muito grato a vocês, pela força, pelas orações que vocês estão fazendo, meus amores. Gente, vocês não sabem o quanto vocês são importantes pra gente. O quanto a oração de vocês é importante, não só pra Sônia, mas como pra Anny, pra mim, pra Cacá, pra Dona Carlinda. E a fé move montanha. A força que vocês dão, gente. Vocês não imaginam, entendeu? Gente, sabe, a gente chegou lá, viu a Dona Sônia, deu um abraço nela e fomos conversar com a médica, né? Gente, a gente que foi lá conversou com a médica, e a primeira coisa que eu perguntei foi, e aí, doutora, como que foi a hemodiálise? Ela falou assim, gente, ó, eu falo assim, então, antes de fazer hemodiálise na Sônia, eu testei um remédio pra ver se o rim dela ia dar um sinal de vida ou não. Se ele não desse um sinal de vida, então tinha perdido de vez mesmo. Aí, o que acontece, meus amores? Graças a Deus, Deus é maravilhoso. Por isso que eu falo, gente, vocês são demais. Muito obrigado, meu, que Deus abençoe a cada um de vocês. O rim dela, gente, voltou a funcionar bem pouquinho, mas voltou a funcionar, graças a Deus, deu um sinal de vida, entendeu? Isso é muito importante, gente, não importa se é muito ou é pouco. Não importa se é muito ou pouco, é importante que dê um sinal de vida. Então, ela não fez hemodiálise, e a médica tá dando uns outros medicamentos lá pra fortificar, entendeu? Mais ainda. Pra dar uma melhora no rim dela, entendeu? E eu tenho fé em Deus, gente, eu tenho fé em Deus que o rim dela vai voltar a funcionar, entendeu? Meus amores, isso aí deu uma paz, assim, e a dona Sônia, vocês não têm noção tanto que essa mulher tá lutando pra viver, gente. Vocês não têm noção. Tá sendo muito forte, gente, tá sendo muito forte. Ela não comeu nada, ela só ficou no soro, e a gente chegou, ela sorridente e alegre, dando um beijo na mão. Ela nem sabia que a gente ia, ela ficou tão feliz. A gente sabia que a gente tava lá. Ela ficou muito feliz, entendeu? E eu fiquei muito feliz comigo mesmo por... Por conseguir trazer todo mundo, entendeu? E fiquei muito feliz por saber que as orações de vocês, meus amores, e a força de vontade, a força de viver da Sônia, tá fazendo ela reagir. Deus é maravilhoso, gente. Deus é fiel. Meus amores, estamos indo pro mercado agora. Estamos subindo a famosa Viela, né? É a saudade daqui, viu? Gente, olha o tanto de escada que a gente já subiu, e ainda tem mais escada pra subir. Ai, confesso pra vocês que eu não estou acostumado a subir tantas escadas. Você não tá, não? Não. Já acostumou? Desacostumei. Bora lá. Bora lá. Tem muito... Muita escada ainda vai subir. Muita escada pra subir ainda. Olha lá, gente, ali no final ainda vai ter mais uma branca lá. E ali, ó. Eita. O legal da Viela, sabe o quê? É. Se você precisar de um sofá, lá tem, ó. É isso aí, fi. Ai, meu Deus. Mas sabe o que eu acho que a gente tá matando? É a fome. É, ficar sem fome mesmo. Aí você fica se cansando com essa fome, e aí é onde você fica desse jeito. Mas bora lá, né? Olha, pintaram aqui, ó. Ficou bonito. Ficou. Chegamos aqui no mercado, gente. Esse mercado que a gente veio, ele se chama Supermercado Nagumo. E olha só quem tá quentinho aqui. Tem arroz barato aqui, viu? Tem arroz de nove e pouco. A gente vai ter que pegar, gente, coisas básicas, como arroz, feijão. Papel higiênico. Papel higiênico. A gente tem que pegar todas essas coisas, porque como lá não tem nada, gente. Não tem nada. Então pensa que pra gente fazer uma comida, a gente vai ter que comprar tudo. Desde tempero, óleo, tudo, gente. Então. Como a gente não sabe quanto tempo vai ficar. É, e a gente também não sabe quanto tempo a gente vai ficar. Amor, pode pegar o arroz desse aqui, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, ele tá branquinho, ó. É um arroz branquinho e ele tá nove e quarenta e oito. É um arroz branco. Gente, colocamos aqui na cama agora tudo que a gente vai tomar café agora. Você já pegou o pão, gente, não? Não pôs fome, né? Depois a gente tem que limpar toda essa casa, né? É, a gente vai comer primeiro pra gente conseguir pegar a energia, né? Pra gente poder limpar isso daqui, né? E a Laurinha tá puxando aqui. A Laurinha tá conhecendo o ambiente, né, filha? Olha lá. E aí, gente, eu coloquei algumas outras coisas ali dentro do guarda-roupa. Dei uma limpada nele, coloquei os alimentos ali. Pra gente ir pegando conforme a gente vai comendo. E uma coisa que eu queria falar pra vocês, gente, é a diferença dos valores do mercado, gente. Eu nem lembrava mais como era barato as compras aqui em São Paulo, gente. É impressionante, né, amor? E não vai ter feijão, viu? Porque não tem panela. É, gente, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Eu achei que eu ia comprar feijão pra cozinhar, só que a gente não tem panela de pressão. Então, eu não comprei feijão. Aí eu peguei umas misturas que a gente vai conseguir aí se virando, né, amor? Vai ser tudo na improviso essa semana, né? Assim que é bom. Assim que é bom, né? É. Né, filha? Então, bora tomar café com a gente. Não, bora tomar café com a gente. Não, bora tomar café com a gente. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal Amores, como vocês viram aí A tarde quando a Laurinha dormiu A gente conseguiu dar um cochilo também De mais ou menos duas horinhas O que já ajudou a gente bastante Agora eu vim aqui fazer a janta Já coloquei aqui um arroz no fogo Eu queria até falar pra vocês Quem lembra desse fogão? Esse fogão é o que eu e o Reginaldo usavam Quando a gente morava aqui A gente não levou ele pra Santa Catarina Porque ele é 110 volts E lá em Santa Catarina é 220 volts Então a gente não conseguiu levar ele Mas aí ó, ele ficou aqui muito tempo Sem usar as bocas E só tá funcionando uma boca Vocês acreditam? Eu acho que deve ter entupido aqui Não sei o porquê E aí a gente tá fazendo Vou fazer nessa panela aqui o arroz E aí quando ele estiver pronto Eu coloco a outra panelinha E vou fazer aquele estrogonofe, gente A Cacá tá aqui, ó Ela tá picando o frango Ela tá picando ali o frango E o Reginaldo tá aqui com a Laurinha Tá assistindo o desenho Pra manter ela distraída Ó lá E esse bebê tá distraído aí? Tinha desenho Gente, uma coisa que eu queria falar pra vocês Que é pra deixar bem claro Que a gente não esqueceu E é o que deixou a gente muito feliz É os nossos 1 milhão de inscritos Gente, vem cá amor Agradecer o pessoal Muito obrigado meus amores A gente não esqueceu A gente é muito grato A vocês, entendeu Por vocês terem feito a gente realizar O nosso sonho Ter chegado a 1 milhão Muito obrigado meus amores E a gente vai fazer um super vídeo Explica aí, Anny A gente vai fazer Pode ir lá A gente vai fazer um vídeo bem legal Em comemoração ao 1 milhão de inscritos Onde a gente vai precisar gravar aqui Aqui mesmo a gente vai gravar A primeira parte do vídeo Vai ser gravada aqui Que eu e o Reginaldo Vamos tentar gravar amanhã já pra vocês Só que assim, ó A gente não vai postar Por quê? A gente quer fazer essa parte Da homenagem Do agradecimento aqui Mas também a gente vai colocar Um pedacinho Um pouquinho de uma festinha Que a gente quer fazer De 1 milhão de inscritos Que pra gente é muito importante A gente esperou muito Por esse momento Só que Só que a gente não vai fazer a festa agora Por conta da minha mãe A gente quer fazer a festa Junto com ela A gente quer que ela participe da festa Se Deus quiser Em nome de Jesus Então a gente vai esperar Ela ter alta do hospital Pra gente conseguir fazer A festinha junto com ela Então A gente vai dividir o vídeo Em duas etapas Vamos gravar a primeira parte Aqui ainda E a segunda parte A gente vai gravar lá em Rancharia Que vai ser com uma festinha Com um bolo Pra todo mundo comemorar Essa data tão importante Essa marca tão importante pra gente Que é a realização do nosso sonho Já ia lá já Meus amores Meus amores Muito obrigado Vocês são demais Vocês são maravilhosos Além de vocês E aí Cacá Quer falar alguma coisa do pessoal Você falou que queria agradecer eles também Agradecer a todo mundo Que me mandou mensagem no Instagram Me confortando Orando E obrigado pelo carinho de vocês Isso ajuda muito a gente Muito obrigada Então agora A hora que ela terminar ali De picar o frango A gente vai começar A fritar o alho Tudo pra mim poder fazer Aquele strutandoff Delício É um minuto Oh yeah Oh Hey You're gonna be Loveless When you're without me You're gonna regret Sooner or later You're acting all tough You think you're all that But don't you know what goes You're all goes back around You're gonna be Loveless Tchau, tchau.